E aí galera, vocês estão bem? Porquê é tudo isso? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo extraito pra vocês, o gigante é 24 vezes mais rápido que a luz e eu vou provar aqui pra vocês. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, eu sugiro que vocês vejam primeiro o vídeo de ontem, onde eu falei que os bugs de poderes dos Prominentrix, eles não existem, foram desconsiderados aí. E lá eu falo que um desses poderes aí que não é mais bug, é o poder de super velocidade do gigante. Aí vocês podem perguntar, ah Daniel, dá um exemplo aí de fanbase de BNDES que não considera os bugs do Derek. A Fire e os Lakers, entendeu? Pra eles, esse negócio de poder de Fire não existe. E vocês vão ver ao longo do vídeo que eu vou usar uma fala do Derek aqui pra contradizer ele mesmo, mas vamos lá. Como foi que começou esse questionamento do gigante ter aí uma super velocidade e tudo mais? Não foi por causa da cena que ele mostrou ali a super velocidade no Supremacia, não foi por causa que o Derek considerou que era um bug, mas foi por causa desse fato aqui que eu vou mostrar. O gigante, ele possui super velocidade, isso é um fato. Sua super velocidade é vista pela primeira vez na sua batalha contra o Monstro de Lixo em Supremacia e Alienígena no episódio Redemoinho Supremo. Embora o Derek J. White tenha falado que esse efeito é um bug do Super Omnitrix, ele mesmo já disse que coisas como os poderes do ácido do Gosman, o Arraya já está acessando o hiperespaço, o que obviamente está errado por causa que o Matt Wayne não reconheceu o conceito de bugs do Super Omnitrix dito pelo Derek e a Fondon não considera mais esse argumento e agora considera que o que era previamente bugs dito pelo Derek como poderes canônicos dos áis, né? Foi o que eu falei ontem basicamente. Só que eu vi nos comentários, né, que muita gente falou que, ah, o poder de super velocidade do gigante faz sentido ser um bug, por causa que no Força Alienígena, no episódio simples, o gigante não usou super velocidade, ele correu lento ali, mas eu vou explicar como é que foi sair. O próprio Derek falou que o gigante, ele pode dar passos largos, entendeu? Então isso já contradiz o que ele falou, porque ele disse que o gigante, ele não tem a super velocidade, só que ele fala que ele pode dar passos largos, ou seja, como ele é gigante, então ele caminhando ele já é rápido, porque ele pode dar passos largos, se ele for correr, fazer uma corrida como, por exemplo, o Bruno Henrique e o Wilson Boat, que são dois humanos, né, muito rápidos aí. O gigante ganha, entendeu? Por causa que ele pode dar passos largos. Um exemplo disso, no episódio entrega especial, que o Ben vira o gigante, ali, pra derrotar o inseto do outro animal, aí depois ele, meio que anda impulsionado, entendeu? Ele caminha rápido ali. Ele sai de lá muito rápido, por quê? Por causa que ele pode dar passos largos. Ou seja, isso já confirma aí a super velocidade do gigante, por causa que se ele caminhando já é rápido, imagina correndo, entendeu? É uma super velocidade, ou seja, eu usei a própria fala do Derek pra desconsiderar outra fala dele, né, no negócio do bug. Então, enfatiza ainda mais que o negócio de bug é errôneo. Aí você pergunta, então, se ele era tão rápido, por que ele não usou a super velocidade dele? Assim, naquela cena ali, pra nós, pareceu que ele tava sendo lento, mas ele tava ali no padrão dele de velocidade. E ele só não usou a super velocidade por, como imaginar aqui, duas ocasiões. Uma que o Ben não sabia que ele podia usar a super velocidade com o gigante, e a outra que ele sabia. Se ele não soubesse, ele só ia ter aprendido depois, né, no supremacia alienígena, por causa do calor do momento ali, por causa que ele tinha que derrotar o monstro de elite e tudo mais, ia matar um monte de gente. Aí no calor do momento, o Ben, ele aprendeu a super velocidade ali do gigante. Igual ao contratempo, né? O contratempo no episódio de choque do passado, ele foi correr, ele correu muito lento. Só que lá pra frente, no episódio da vengança é minha, o contratempo já conseguiu ali desacelerar o tempo, e foi rápido aos olhos do Hulk. Ou seja, você acha que em outra ocasião que o Ben fosse correr com o contratempo, ele não ia usar esse poder? Claro que ia, né? Já com o gigante não funciona assim, esse foi o caso do gigante não souber. Mas se ele soubesse, entendeu? Se o Ben soubesse que o gigante tem a super velocidade ali, ele não ia usar porque não ia compensar, entendeu? Ele tinha acabado de fazer besteira, tinha destruído lá a estátua dos habitantes lá do planeta, né? O exército vermelho, o exército azul. Se ele corresse lá na super velocidade, ele ia fazer muito estrago por causa que ele é um ser grande, entendeu? Então ele tinha que correr ali normal pra não fazer muito estrago, tá entendendo? Então não compensava ali pra ele usar a super velocidade, mesmo se ele soubesse que tinha. A única vez que compensou ele usar essa super velocidade foi, né? O Redemoinho Supremo contra o monstro de lixo, e também em Omniverso. A sua próxima demonstração de velocidade em Omniverso foi quando ele reagiu ao raio de conquista dos incursianos no episódio de Sápor de Guerra Parte 2. Que considerando que ele foi capaz de viajar da órbita da Terra até Plutão em um segundo, vai com que esse raio se mova 18 mil vezes mais rápido que a luz. E o gigante foi capaz de entrar em posição de defesa com seus braços a tempo, provando a ser muito mais rápido que a luz. Ou seja, o raio, a gente vê ali no episódio de X igual a B mais 2, que ele foi mais rápido que a luz ali, chegou em dois palitos lá em Plutão. E mesmo ele sendo tão rápido assim, o gigante ainda foi mais rápido ainda pra conseguir defender e ainda superar o raio de conquista dos incursianos. Ou seja, além de ser mais rápido que a luz, ele poderia destruir Plutão facilmente ali, assim como o raio de conquista dos incursianos, entendeu? Só que mais rápido. E também a gente pode considerar um outro feito de velocidade do gigante, que foi a partir daí. Foi esse feito aqui que fez a gente questionar, ah, o gigante tem velocidade da luz? Foi por causa disso aqui, só que é questionável. Que é assim, o gigante do mal no jogo Cosmic Destruction, ele usou ali a super velocidade. O que é bem válido, só que tem uns porém aí. Por causa que o roteiro desse jogo foi feito pelos mesmos criadores de Wath, como a Charlotte Fullerton, que ela é a esposa do Dwayne Macduff. Onde o gigante do mal e sua tempestade cósmica percorreram toda a distância da Via Láctea em alguns dias. Podendo ter uma velocidade desde 6.430.083 vezes a da luz, a 19.290.250 vezes a da luz. Aí você fala, nossa, meu Deus, que feito. Aí, essa é a parada mais irada que eu já vi. Galera, o Flash já foi mais rápido que isso, ele superou a luz a trilhões de vezes mais rápido que a luz. E trilhões é mais que milhões, né? Então não se surpreendo com esse feito aí, viu? Aposto que não tá achando mais tão irado assim. Mas, enfim, esse é o feito aí do jogo, né? Aí você pode considerar, pode por causa da Charlotte e tudo mais, né? Elaborar o roteiro do jogo. Então você pode sim considerar. E essa velocidade do jogo é considerada lá em 5 years later, entendeu? Então você pode considerar se você quiser. Só que assim, você tem que lembrar que o jogo é um universo alternativo, entendeu? Aí assim, uma coisa que é válido você considerar são os combos dos aliens, entendeu? Por causa que, da mesma forma, os combos foram elaborados pelos criadores como se osais pudessem usar esses combos. Aí a gente pode considerar que eles poderiam fazer isso na série, mesmo não tendo mostrado. Por causa que, um fato que prova isso, é o fogo fato ter usado um combo do jogo na série. No tempo fechado, ele fez um gás ali que fez a planta crescer. E foi um combo igual que ele fez no jogo do BN10 Alien Force, entendeu? Então isso prova que eles podem sim fazer os mesmos combos, tanto no jogo quanto na série. Só que, infelizmente, a Wii que ela não considera, entendeu? Cara, é um jogo, então não tem credibilidade pra estar aqui. Só que pode considerar sim, por causa que foram os criadores que idealizaram como se osais pudessem fazer esses combos. Só que no fato da super velocidade do gigante e do albido, a gente pode desconsiderar pra considerar o feito da série. Sim, porque na série, no cânone da série, o gigante tem super velocidade. E eu vou explicar aqui, viu, galera? O momento Nazaré aqui, né? O momento de cultura. Mas presta atenção, viu? Porque é muito importante isso aqui. Eu tô prestando atenção. A Terra, ela tá a 8 minutos luz de distância do Sol. Se um monstro de lixo fosse enviado da Terra pro Sol na velocidade da luz, ele levaria 8 minutos pra chegar ao Sol. Provavelmente causando uma explosão bastante dramática. E foi o que aconteceu. Depois que ele entrou em colapso com o Sol ali, tava de noite, aí fez um clarão ali e o BN, ele deduziu. Ah, eu joguei ele no Sol, entendeu? Porque como é que ele ia saber? E outros 8 minutos pra um observador da Terra testemunhar ele sendo atingido pelo Sol. Foi o que aconteceu. Aí você diz, 8 minutos, Daniela? Não, não foi 8 minutos. Aqui é só um exemplo técnico se fosse 8 minutos. Foram exatos 20 segundos, entendeu? Então, ali o gigante superou a velocidade da luz em 24 vezes. Por quê? Porque foi muito rápido. Se for pra ter feito tudo e sair em 20 segundos, então ele teria que ser 24 vezes mais rápido que a luz, entendeu? Como foi muito rápido ali o tempo de o gigante jogar ele no Sol, aí o BN transformar e ver que o monstro foi atingido pelo Sol. Tudo isso foi muito rápido, foi 20 segundos. E isso prova que o gigante tem sim a super velocidade, podendo superar a luz 24 vezes. Isso é muito da hora, né? Considerando aí que o que eu falei, né? Que o negócio de bug não existe, o Derek foi desconsiderado e também não compensou pro BN usar esse poder em outras ocasiões pelo gigante. É que ele poderia muito bem no episódio do Lug e Dribble vão, ao seu sorvete, ter usado essa super velocidade contra o Trombi Pulou. Só que não seria ético pro BN, por causa que ele não ia querer matar um ser vivo. Que é engraçado, né? Ele, ah, não, vou matar aqui o monstro de lixo porque ninguém liga mais um ser vivo, né? E nunca é. É engraçado, né? Essa ética do BN aí. Mas, enfim, foi por causa disso, né? Que ele não quis mais usar a super velocidade, a não ser o reflexo dele, né? Pra defender ali do raio de conquista em Cursiana e superar ele pra poder derrotar os incursianos. Pensa aí, né, galera? O gigante normal já é tudo isso de velocidade. Imagina o bichão evoluir de milhões de ansióricos no pior cenário possível. O quanto a velocidade do gigante supremo deve alcançar? Então é isso, galera. Comenta aí se você concorda e tudo mais. Quais seus pontos sobre isso. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!